Minhas amigas, meus amigos, hoje com imenso prazer eu quero levar a vocês, como digo sempre, é que tudo vai do útil ao fútil, jamais nada de inútil. E nessa noite eu quero levar a você um assunto que talvez você conheça muito, que talvez você conheça alguma coisa, que talvez você não conheça absolutamente nada, mas que me chamou a atenção pela peculiaridade da coisa. E é com imenso prazer que eu quero compartilhar isso com você. Você amiga, você amigo, sabe a origem do baralho? Não? Eu também não sabia. Você sabe a origem do pôquer? Nem eu sabia. Aliás, os estudiosos também não tem muita definição de onde ele nasceu, de qual origem, de onde veio. Mas presume-se que chegaram na América com os franceses, ali pelo século XVIII. Chegaram aos cassinos, propagaram-se, venceram as portas do cassino e divulgou-se por todos os lugares. Caso você, amiga e amigo, não saibam, o pôquer está sendo preteado como um esporte pela Federação Internacional do Pôquer. A partir do momento em que ele passou pra fora dos cassinos, se dizimou por todo o planeta, por todos os lugares, hoje, atualmente, a partir, aliás, mais precisamente de 2010, passou a ser uma das modalidades que mais se joga, que mais se pratica. Esse é um jogo interessante porque não é um jogo de azar, muito contrariamente do que muitos pensam. É um jogo jogado entre duas ou mais pessoas, ganha aquele que tiver a escala maior dos valores das cartas, e é muito importante porque não depende do fator sorte. Claro que uma pitadinha de sorte não faz mal a ninguém, mas ele depende mais da inteligência emocional, da sagacidade de cada jogador, da peculiaridade de cada um e da observação de cada um. Pra nós falarmos um pouco mais sobre essa modalidade que já está virando um esporte no Brasil e no mundo, aliás, já existem diversos campeonatos, diversos torneios mundiais, internacionais, não é? De pôquer. E que você vai saber agora, nós estamos aqui no Labroca Pôquer Clube, em Bragança Paulista. Mais uma surpresa pra você, pra falar um pouquinho sobre esse clube tão interessante, esse espaço tão encrético e bacana. Aliás, mais uma informação importante. Qualquer criança brinca, qualquer adulto joga, só que aqui só se participa acima dos 18 anos de idade. Homem ou mulher, indistintamente de qualquer idade, pode se divertir muito. Não quer dizer que eu, como iniciante, vá perder pra um grande jogador. Porque, como dissemos, depende da inteligência emocional, da sagacidade de cada um e do poder de interpretação de cada um. Ao meu lado, meu querido amigo Alex, que vai falar um pouco pra gente. Alex, muito quero te agradecer por nos receber aqui, proporcionar, levar a todo o nosso público mais essa informação tão interessante. Eu achei uma coisa tão bacana essa ideia de termos um clube de pôquer aqui na cidade, né? E eu não sabia, assim como com certeza grande parte das amigas e amigos não. Então, fala pra gente um pouco mais de como se joga, como é a habilidade do jogo, como é o desenvolvimento do jogo em si. Eu queria primeiramente agradecer a você por estar dando a oportunidade de a gente estar divulgando esse esporte através do seu programa. Que é respeitado, você é uma pessoa muito respeitada aqui na cidade. Muito obrigado. E isso passa muita credibilidade pro que a gente montou aqui. E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe que, acredito eu, que um dos clubes mais bonitos, mais charmosos do Brasil está aqui em Bragança. E a gente acreditou nessa proposta, acreditou nesse sonho. E montamos aqui meio que uma união de amigos. E a gente foi montando devagarinho, devagarinho, devagarinho. E ajeitando as coisas cada vez de uma forma melhor. E acabamos montando uma coisa que, pra nós, era quase inacreditável. A gente fez um lugar que a gente nunca frequentou antes. E a gente montou pra que as pessoas pudessem vir conhecer, pudessem vir se divertir. Pra se divertir de uma maneira assim, se divertir na qualquer momento, né? E aqui virou praticamente um happy hour. Ponto de encontro da moça. De amigos. E o pessoal aqui é sempre bem recebido. A gente trata todo mundo com muita alegria, com muito carinho. E o poker é isso. É uma coisa que está crescendo muito no Brasil. No Brasil e no mundo, né? E que agora vai se tornar também um esporte. Que interessante isso. Vai virar um esporte, né? É um esporte da mente. Como você disse, um jogador que é profissional pode perder pra um iniciante. Pois é, um jogo que é mais... depende mais da habilidade do que da sorte. Então, isso aqui... Por isso que, aliás, ele é legalizado, né? Exatamente. Não é um jogo de azar. Não é um jogo de azar. Muitos pensam de ter... do poker ter um... algo assim meio sombrio, um ambiente meio estilizado. E não é... Você pode ver que aqui é praticamente um... É difícil... difícil explicar. Mas quem vem aqui fica encantado com o lugar, com o aconchego, com o conforto que é oferecido. E... Quem vem gosta e... E quem começa a praticar o poker fica encantado com isso. Porque é uma coisa que faz muito bem. É uma coisa que relaxa muito e... Como eu disse, é um lugar pra se fazer amigos. Que bacana, né? E como você vai vendo, amiga, você é amigo, pelas imagens, como o Alex falou. Um lugar extremamente aconchegante. Bonito, charmoso, acolhedor. Um lugar onde você chega e já se sente muito bem. Um lugar repleto de encontros de amigos. Que praticam esse exercício da mente e da espiritualidade. Um exercício maior das habilidades de cada um, né? E fala pra gente as modalidades de poker. Aliás, são cinco modalidades de poker que existem. Qual a mais praticada aqui na Broca? Então, aqui a gente tem... É... Dois dias regulares de torneio semanais. Que é nas segundas e as quarta-feiras. E aqui é praticado o Texas Holden. Que é a modalidade mais conhecida. Mais fácil de jogar. E é a que o pessoal gosta mais também. Às vezes tem torneios de Omaha também. Mas, assim, a grande... O grande foco aqui é o Texas Holden. Que, aliás, é aquilo. Pode ser jogado entre duas pessoas ou mais, né? Então, fala um pouco mais pras amigas e os amigos, Alex, sobre essa modalidade. Como se joga, como se dispõe as cartas, com quantas cartas cada um joga, né? Como se desenvolve o jogo, vamos dizer assim? Não, o Texas é... A gente aqui joga com até dez pessoas na mesa. E é distribuído duas cartas para cada participante. E aí é virado na mesa mais cinco cartas comunitárias. E somado as duas que estão na mão dos jogadores é... É que faz a soma do valor das cartas. E a melhor mão ganha ou a melhor mão não ganha? Porque existe o blefe no pôquer e isso é muito legal. O que faz o jogo ser divertido também. Aí é que vai o equilíbrio emocional, onde vai entrar a inteligência emocional, a percepção de cada um saber interpretar as fisionomias de cada jogador. Aí é que é a grande emoção do jogo, né, Alex? É, exatamente. Aí que vem a chamada leitura. E isso que faz se diferenciar os jogadores. Quando você ganha uma boa leitura, você tem vantagem sobre os outros jogadores. Mas isso aí com o tempo a pessoa vai adquirindo. Mas é bem legal, é um esporte bem legal de se ingressar. Eu não tenho dúvida. Aliás, estive aqui agora, né? E pude apreciar e fiz questão de levar um pouco dessa história, um pouco disso para você, amiga, para você, amigo. Porque eu fiquei surpreso, primeiro, ao saber que existia um clube de pôquer na nossa cidade. Eu não imaginava que já era algo legalizado, que é totalmente aberto aqui, como o Alex falou. Você é amiga, você é amigo. Pega o casal aí, vem para cá, vem passar horas se divertindo, vem brincar um pouco aqui. Conhecer mais gente, conhecer outras pessoas, né? Passar momentos super agradáveis. O lugar, garanto, muito aconchegante, muito gostoso, muito bonito, muito requintado, muito charmoso. Vai agradá-lo e agradá-lo com certeza. E está aí uma nova opção para essas noites de inverno que vêm vindo por aí, para que ficar sozinho em casa, esse aqui o calor humano é intenso, né, Alex? Sim. E o calor humano e aqui, gargalhadas são garantidas. Se o público que está te acompanhando puder nos dar a oportunidade de atender os bem aqui, será um prazer receber a todos aqui e garanto que vão gostar muito e vão querer voltar com certeza. E Alex, aproveitando a oportunidade, fala... Bom, gente, vocês podem acompanhar na Broca Poker Club, aí ó, pelo Facebook, o endereço aí disponibilizado para vocês. Como o meu amigo falou, toda segunda e toda quarta partida às 19 horas, é isso? Exatamente, 19h30 na realidade. E todas as fotos que acompanham os eventos aqui estão no Facebook, lá a gente coloca a foto do campeão da noite, é muito legal isso aí. E tem uma disputa, tem um ranqueamento dos jogadores, então é muito legal participar de tudo isso aí. Então é só acompanhar, ó, endereço do Face aí disponibilizado, o endereço aqui do clube também disponibilizado para você, amigo e você, amigo, e também os telefones para você ligar, marcar, dizer que vem vindo, que o pessoal aqui esperá-la, esperá-lo de braços abertos, vão acolhê-los com certeza da melhor maneira possível. Sinta-se em casa, mais um lugar para você passar horas agradáveis, outras opções para as suas noites de inverno, de primavera e de verão. Não importa a estação, aqui a diversão muito garantida, a distração total, né Alex? Exatamente. E por falar em Happy Hour, tem um bar aqui. Sim, com quitutes deliciosos, de tudo para todos, né Alex? E comida muito boa aqui, viu? A galera vai gostar muito se vier. Então, está feito o convite, aceita o convite, já já nos encontramos aqui, no Nau Broca Poker Club. Esperando por você, é só chegar à casa totalmente sua. Alex. Alex.